O seminário Teresina Caminhando para o Futuro fez parte da Agenda 2030, desenvolvida pela Prefeitura da Capital. O prefeito Firmino Filho assistiu a palestra da abertura e destacou pontos importantes para o desenvolvimento econômico de Teresina. No nosso entendimento, Teresina terá seu futuro ligado à economia do conhecimento. Essa economia que movimenta os serviços, que dá capacidade de competir e que faz com que a produtividade e a qualidade de vida possa avançar. Na política, Firmino Filho comenta possível saída do ninho tucano. Sobre esse assunto, o prefeito Firmino Filho revelou duas informações importantes. Primeiro, até agora não recebeu nenhum convite para deixar o PSDB e se filiar a uma legenda informação. Segundo, realmente, o prefeito enfrenta dificuldades políticas no PSDB. Eu ainda não fui convidado para nenhum partido. Fiquei surpreso com a notícia que vinha em alguns meios de comunicação. Sou PSDB, estou do PSDB há 23 anos e não existe, pelo menos a curto prazo, nenhuma possibilidade de saída do PSDB. Eu tenho uma história no PSDB, tenho também problema dentro do PSDB. Nosso relacionamento com o PSDB nacional, às vezes, teve bons capítulos, às vezes, teve maus capítulos. Mas, enfim, eu acho que nós não temos clima no momento atual para qualquer tipo de saída do partido. O prefeito também esclarece aproximação política e administrativa com o governador eleito, Wellington Dias. Nossa aproximação é fundamentalmente administrativa. Nós temos desafios em comum, tanto o governo do Estado quanto a prefeitura de Teresina. E é importante que nós possamos estar juntos debatendo os problemas. Já estive com o governador, depois da eleição, especialmente nas últimas duas semanas, várias vezes, justamente debatendo essa transição, debatendo os problemas relacionados com saúde, relacionados com mobilidade urbana. E, ao mesmo tempo, o governador, agora, ainda, como senador, temos apoiado nas reivindicações, nos projetos da cidade de Teresina, lá no Plano Alto Central.